Gente, eu tô aqui, eu tô aqui no Garavelo, que eu falei que eu ia vir pra cá, né? Eu tô aqui numa loja, olha só esse boné, Fortex, né? Esse aqui, claro que é meu, mas olha esse outro aqui, R$25,00, aqui? Gente do céu, é muito bonito! Olha só, R$25,00 esse boné aqui, super e mega Fortex. Para que você veja, né? Olha só, loja que tem muita variedade, muita coisa barata. Minha mãe lá fora, ela não quer ser filmada. As camisetas, deixa eu mostrar aqui pra vocês as camisetas de R$25,00. Olha só, olha só que bonita essas camisetas aqui, ó. Olha o preço, R$25,00, R$25,00. Aqui, olha só que bonita essa, olha só que bonita essa, olha só que bonita essa. Fica assim, Rodrigo, olha só, frente com o foqueiro. Olha só que bonita essa, olha essa. Olha essa outra aqui. R$25,00, gente, é muito Fortex, tá? Muito Fortex. Eu vou mostrar pra vocês daqui agora, também os vestidos aqui fora. Ó, aqui tem o nome da loja, tá? Aqui o nome da loja. Olha só, essas bolsinhas. De R$25,00. R$5,00, mãe. Minha mãe tá aqui me coisando, R$5,00. Minha mãe, ó, ela é fornografista. R$5,00 essas bolsinhas, gente. Olha que lindinho a promoção aqui, ó. Olha essa aqui, eu vou levar uma dessas também. Aqui, ó, Caenna Multimarcas. Aqui é na Perimental, mãe? Avenida Igualdade. Avenida Igualdade. Minha mãe hoje é minha fornografista. Aqui, ó, Caenna Multimarcas. Aqui é de R$20,00 a R$50,00. Vocês estão vendo? De R$20,00 a R$50,00. Mega Fortex aqui na Avenida Igualdade, gente. Tô boba. Olha esse biquíni. R$25,00 aqui na Igualdade. Eu amei esse boné aqui. É muita promoção, muita promoção. Extra Fortex com o Miklau Loiola, que agora tá aqui no Garavelo. Meu Deus do céu. Olha, tá demais, tá demais, tá demais. Mas eu vou falar aqui, né, com o mega proprietário aqui, que ele vai falar as promoções pra vocês agora. Qual a promoção que estão tendo aí hoje? Boa tarde, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui à nossa loja. Nós estamos com promoção a partir de R$10,00. Temos peças de R$15,00. Venha conhecer aqui. Muito obrigado. Eu falei um pouco da loja, como que é o nome mesmo, assim, pro povo chegar até aqui e receber o endereço. Caena Multimarcas. Fica em frente ao Banco Itaú, aqui na Avenida Igualdade. E tem umas promoções Fortex, né? Muitas. Eu vi ali, meu Deus do céu, as bolsinhas ali fora, tá de promoção de R$5,00. De R$5,00. Mostrei pro povo, né? Esse boné aqui eu tenho que levar R$25,00. Gente, olha como eu fiquei linda. Maravilhosa. E você vai ser muito bem tratada, tá? Muita educação. Viu desse homem de Deus aqui, trabalhando Fortex nessa loja? Pode vir que a gente vai receber vocês. Amém? Venham pra cá. Lojas? Caena Multimarcas. Aqui no Garavelo. Vem comigo, Brasil. Beijo. 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 Beijo.